Esse programa voltou e com ele as inspirações musicais que tem a cara do Brasil. Eu posso até ser suspeito porque eu adoro esse cantor, esse compositor, que hoje nos dá a honra da sua presença e na minha visão é um dos principais, se não o principal, representante da música interiorana do nosso país, ao lado de outros amigos queridos como o Serjão, Sérgio Reis. Ele mantém uma amizade sincera. Almir Sátero, outro querido amigo dele também, e continua sendo um defensor daquilo que chama de música de raiz e que eu não acho que é raiz nenhuma. É a música brasileira de verdade. Aliás, olha só quem é que fez uma belíssima homenagem a ele. Oswaldo Montenegro, que é meu querido amigo. Dá uma olhada. E ele diz, acendendo a fogueira, pegando uma estrela e jogando no mar. E ele diz, acendendo a fogueira, pegando uma estrela e jogando no mar. Perguntei onde estava a folia, se o corpo que gira a bambeia no ar. Ele diz, é o som dessa lira que traz alegria pra gente cantar. E ele diz, é o som dessa lira que traz alegria pra gente cantar. Perguntei ao Renato Teixeira qual é a maneira da vida brilhar. E ele diz, acendendo a fogueira, pegando uma estrela e jogando no mar. Coisa bonitinha, né? Então, pra contar mais sobre a sua sonoridade, do nosso país, no nosso palco está este brilhante, talentosíssimo, meu querido Renato Teixeira. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte, sapato e as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia, eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tarde, sim, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez. Para uma China que pela poesia, nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite e me pegou cantando no bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente, ninguém mais se espante. O resto da noitada eu não posso contar. Anoiteceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu. Irmão meu, eu vi essa cor, estou melhor agora contigo aqui. Adoro quando você vem. Fã é isso, né? Fica bobo, dieta, fica atrás olhando. É uma velha amizade. Sem dúvida alguma, querido amigo. Um bom amigo, querido. Mas você é a referência, eu estou falando sério. Verdade sua. Meu querido amigo Oswaldo Montenegro, que eu diga, o que você achou dessa história que a gente mostrou agora? Pois é, cara, eu costumo dizer assim, que eu sou um compositor, mas eu também sou um funcionário da música. Então eu não presto muita atenção, entendeu? Eu vou tocando minha carreira. Daí um dia hoje, queridão, aí o Oswaldo, meu amigo querido, me mostrou, me mandou essa música. Eu fiquei assim meio, meio, deu uma tonteada assim, entendeu? Porque nunca ninguém tinha feito uma música pra mim, eu achei assim uma delícia, né? Você sabe que eu acho que o melhor que a gente pode dar pra alguém é exatamente uma música. Uma canção. Uma canção. A música é um pouco a representação da vida, né? Tem começo, meio e fim, tem pulsação, tem ritmo, tem criatividade. É uma representação sonora da própria vida da gente. Então, se relacionar com ela, você sabe disso, é uma coisa muito boa, faz muito bem, só traz benefícios. Eu acho que a música nos aproxima da divindade. Eu acho mesmo, viu? É uma coisa misteriosa, você faz a música e só depois que você entende direito o que você fez. E é uma coisa genética, vem de combinações genéticas, de família, essas coisas. Eu acho que o grande mérito é você tratar isso com humildade, com dignidade, procurando sempre melhorar, né? Exatamente. Vem com a gente, você podia nascer desafinado, né? Tem gente que... Oh, mas parece que não sabe. Tem a sorte. Mostra mais alguma coisinha aí, querido. É que assim... Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para floreir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Sempre que eu ouço, eu tenho paixão pra essa tua canção. Eu acho que... Lido ao lido, meu parceiro. Pois é. Eu acho que com esse texto, eu tenho a impressão de que nós passamos a ter consciência de que nós é que somos construtores do nosso próprio destino. Eu também acho. Minha circunstância também interfere um pouco, mas... Seguramente, mas se você vai plantar manga, você não vai colher banana, mas em nenhuma circunstância, né? Sem dúvida. Essa canção minha do Almir, inclusive eu tô fazendo, eu e o Almir estamos fazendo um disco, né? Nós dois juntos. Calma. É. Todo mundo lança um disco, alguns loucos lançam dois. Três, eu nunca ouvi falar. Ah, cara, mais caro. É que hoje ficou mais fácil, né? Você tem mais recursos pra gravar. Mas tem de uma vez, Renato? Ah, eu fico quatro, cinco. Não, não são três, não. Tem mais um outro pintando aí. É engraçado, cara, pra mim sobra tempo, entendeu? Porque eu acho que eu sou um... o ócio, pra mim, é um negócio tão imenso na minha vida, que sobra tempo pra tudo. Ai, mas sim, mas sim, mas sim. Se pode a coisa dessa. Renato, claro que o teu repertório é absolutamente impecável, eu gosto de tudo que você faz. Mas tem uma canção, que ela é emblemática, e que todo brasileiro, quando ouve até hoje, se emociona. Quando eu digo se emociona, se emociona as lágrimas. E isso fez com que a nossa querida Elis, tão festejada hoje, que é inclusive tema da Vai Vai, né? É enredo do carnaval da Vai Vai. E levou pros quatro cantos do mundo essa sua história. Não sei, eu acho difícil que cada canção nos fala de uma maneira diferente. Mas essa, seguramente, talvez seja a mais emblemática de todas. Você se incomodaria de tocar pro seu velho amigo, Romaria? Eu toco e quero aproveitar a oportunidade também pra dedicar essa música pro nosso irmãozão, o Nilton Travesso. Porque no dia que a gente lançou essa música lá no Iambi, o Nilton que produziu o show, foi um momento magnífico. E eu até hoje não me lembro daquela produção, correu tudo tão bem, tão fácil. E ele é calmo, ele é quieto, vai tudo como quiabo, assim, desliza. Quando eu vi, eu tava no palco, cantando com a baixinha, foi um momento, eu esqueci. Oh, meu Deus do céu. Paixão da minha vida, Romaria. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O gelão Dessa vida Cumprida A sal Soca e pira, pira, pora Nossa senhora de Aparecido Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida O meu pai foi pião Minha mãe solidão Meus irmãos Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura A custa de aventuras Descasei, joguei Investi Desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Soca e pira, 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 pora Nossa senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Soca e pira, pira, pora Nossa senhora de Aparecida Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em romaria e preces Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Soca e pira, pira, pora Nossa senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Soca e pira, pira, pora Nossa senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Soca e pira, 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 pora Pira, pira, pora Nossa senhora de Aparecida Aparecida Ai, coisa boa na minha vida Meu Deus do céu É verdade que você vai num carro da Vai Vai? Não, cara, esse ano eu não vou sair no carnaval, não Esse ano eu vou fazer um retiro Vou ficar quietinho Bem-vindo ao clube Eu também Mas o Vaivá vai homenagear a Elis, parece que tem um carro lá com um carro alegórico. Romaria, Romaria. Eu teria muito prazer, mas esse ano eu prefiro ficar em casa, porque, enfim... Não precisa explicar. É. Isso vai acontecer também comigo, fazer um retiro. Isso. Renato, é tão difícil você vir aqui ao programa. Você já viu umas quatro, cinco vezes, eu sei. Eu queria que você viesse todos os dias. Eu queria encerrar hoje o programa com você, porque ele está acabando agora, eu sei que, infelizmente, chegou o fim. E é claro que eu quero a sua companhia amanhã, por favor, para mais um Todo o Seu Campeão. A gente vai se encontrar amanhã às 22h30 ou 10h30 da noite, se você quiser, pode vir também. Se você não estiver aqui, você sabe que eu não falo nunca mais com você. Mas eu queria que o Renato encerrasse o programa com a música dele. E, enfim, eu acho que vai ser... Você faz isso ou não? Encerra? Eu encerro. Tem alguma coisa que você queira dizer? Eu gostaria de encerrar com uma canção de um trabalho que eu estou fazendo chamado Rosianas, que são sobre... Eu pego uma frase do Guimarães Rosa e desenvolvo uma canção em cima disso, né? E a frase que eu escolhi, essa frase que eu escolhi, que eu gosto muito, é uma frase intrigante, né? Que os caras que vão dormir agora podem ir pensando nisso, né? O Guimarães Rosa falou, o amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. Poxa! Meu Deus! Então, eu... Eu gosto dessas frases profundas, né? Que dá pra você viajar pra dentro. Então, eu fiz assim. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu, mas um amor nunca morre, finge apenas que esqueceu. De existir por motivos de um destino que se deu, ou alguém que foi embora. Não, que o querer fosse seu, partiu levando um pedaço, de quem nunca o esqueceu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. Um padre meu me dizia, amor é coisa de ateu.